O meu peito clama Por mais um abraço O meu coração grita Por mais uma visita O meu olhar suprita Por mais um deslumbre Até que sua glória caia sobre mim Permita que eu te veja, Cristo Meus olhos não descansem até te ver Plenamente, não apenas um deslumbre Permita que eu te veja, Cristo Meus olhos não descansem até te ver Plenamente, não apenas um deslumbre Seu olhar de fogo me consome Eu só tenho fome, eu grito seu nome Vou subir o monte pra te ouvir Sua face brilha, marque um diamante É radiante, adiante Existe tudo que eu nunca vi Mas, quando eu fecho os olhos Eu enxergo o Criador E ao abrir dos olhos Eu contemplo a criação Olhando pra cruz Eu só enxergo o teu amor E ao olhar pra mim Eu reconheço o teu perdão Quem sou eu? Os pregados da cruz do cavalo pelo seu amor Quem sou eu? Cabelos brancos e o olhar de fogo que sempre queimou Quem sou eu? Sua origem é nascido de virgem e nunca pecou Quem sou eu? Que nem a morte matou, hoje a morte morreu Quem sou eu? Os pregados da cruz do cavalo pelo seu amor Quem sou eu? Cabelos brancos e o olhar de fogo que sempre queimou Quem sou eu? As soluções dos meus problemas Eu só tinha a dizer que Deus me faz apenas Te vejo aqui os meus olhos Não descanse até te ver Plenamente dó Apenas um desobrir Pergunte a Deus Te vejo aqui os meus olhos Não descanse até te ver Plenamente dó Apenas um desobrir E eu quero estar em chamas Eu quero queimar por um amor de nós Desfriar E eu quero estar em chamas E eu quero queimar por um amor de nós Desfriar Eu quero estar em chamas Eu quero estar O pior que eu quero queimar por um amor de nós Desfriar Permita que eu te veja que os meus olhos Não descanse até te ver Plenamente não ameaçam Desfriar Permita que eu te veja que os meus olhos Não descanse até te ver Plenamente não Apenas um desobrir Então descanse até te ver Não descanse até te ver Obrigado.